Fala rapaziada, mais um vídeo se inicia aqui, Pimpimenta, dessa vez eu vou atrás do MF Garcia e já vou aproveitar pra testar a build de letalidade aí, que eu sempre gostei de fazer, que eu quero testar aí com essas novas mudanças que tiveram no 12.12b. Essa daqui são as runas, galerinha. Ih, baniram o Chaco. Acabou o vídeo, né? Cara, vou lançar uma Kaiça Django, velho, AP de cria. Kaiça Django, AP de cria, velho. Não demore, somos mais fortes juntos. Vou startar a bot, porque o lixo do bot é melhor. O top vai ser free gank. Eu acho que se eu flechar o combo do Jarvan, eu solo ele, viu? No V1 na Django. É, rapaz. Bora, time. Bora, bora, bora. Me deu Brasil, hein? Deu Brasil, deu Brasil, hein? Pô, eu vou invadir ali. Pra ele gastar o combo e aí eu mato ele. E aí, amigão. Beleza, o Jorvan flechou. Pulado. Vou até dober aqui, que eu tô bem forte. Mentira. Vou matar o Jair Bolsonaro ali no bot. Eita. Eita. Nossa, o cara flechou pra frente. É um tapinha. Isso. Beleza. Cara, o invade que eu dei ali no Jarvan foi muito bom. E ele gastou flash. Pro lado, primo. Cara, eu tenho um bom setup pra gankar o bot. Eu acho que eu vou lá, hein? Tô chegando. Bora matar o Jair. O pai tá on. Último flash. Beleza. Vai ter Aralto. Já vamos garantir o objetivo. Alguém foi rolado, hein? Kaisa aplica 3 acúmulos. Atire um campeão, reduz o carga em 77%. Cara, eu acho que Kaisa AP Django tá forte. Forte eu não diria, mas que dá pra fazer, dá. Cara, eu vou testar meus limites aqui. Tá bom, tá ótimo. Caraca, mano. Trolei, véi. Ai, véi. Fui testar meus limites. Acabei malhando, véi. Que dureza. Bom, vou levar a bot. Toma. Ih, errei. Toma, é o Pimpas. Raissa Jungle, muito forte. Roubado. Recomendo. Daqui a gente fecha Manamune. Depois faz o Sheskedele. Mais conhecido como Echo de Lourdes. E aí, acabou. O cara aqui. Foi assaltado, véi. Toma. O cara acha que vai roubar minha... Minha Jungle e vai sair vivo, mano. Ficou louco. Porra, tá rolando um duelo. Toma. Ih, errei. Vamos lançar o Arautinho de Cree aqui. Caralho, olha o dano que eu dou. Olha a velocidade com o meu Cree na Jungle, véi. É claro que se eu tivesse Fidando, estaria complicado aqui, mano. Mas sei lá. Caixa P é maneiro do mesmo jeito. Ficar dando os Wzinhos no cara. Eu queria... Meu sonho seria matar o Vel'Koz só no W. Será que eu consigo solar o Vel'Koz com dois W? É, então. Talvez valha mais a pena fazer o Muramana de segundo item pra abrir o Q. Mas eu, como um péssimo Menkai, você não sabia disso. Fica a dica aí, rapaziada. Caso vocês vão fazer na Jungle, faz a Muramana de segundo em vez de Ludens. Igual eu fiz esse jogo aqui. Ai... Ai... Toma. 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 GG. Cara, com esses três itens fica maneiro, viu, jogar, viu? Vou falar... Não vou mentir, não. Mas legal jogar de Kai'Sa P, de Angle do Kling dali, véi. Só dado que quando a lança da Nida era broken. Espero que o meu time se mate e trole, véi. O jogo não acabar. Boa. Me bom. O Londrina é nosso, pelo menos. Eu vou spaycar logo, véi. De Rabadão o bagulho vai ficar maneiro. E os caras vão dar GG, véi. Não dá GG, não. Só que agora o pai tá bolado, hein, filho. Ih, errei. Tá bom. Vou falar pra vocês que... Eu não queria tanto pegar esse Baron, viu? Não pegar esse Baron até que é bom, véi. Os caras seguram mais. Agora eu vou brincar de tiro ao alvo. Calma. Mais um. Ui, é. Deu nóis. Calma. Errei. Ai, eu não acerto nada. Calma. 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 Vai que vai. Vai que vai. Ali, ó. Onde a Coruja dorme. Minha herói, véi. Calma. GGzada, WP. Dale, rapaziada. Esse foi o vídeo. Caixa P. De novo. Eu não sei se vocês curtiram. Se curtiu, deixa o like. Se não curtiu, deixa o like também. Porque tamo junto. Toma o biceps. Falou. Valeu. Vou jogar um TFT agora. Tamo junto. T practica. Tchau. Tchau, tchau.